Iniciação à Arte Dramática, Eugênio Kuznet. Em 1961, por iniciativa do Teatro Oficina, Eugênio Kuznet iniciou o curso de interpretação. O grande sucesso obtido, comprovado pelos nove cursos que se sucederam com mais de 300 atores formados, profissionais e amadores, levaram à edição de um livro. Síntese das apostilas que, por iniciativa da Universidade Mackenzie e, posteriormente, da Universidade Católica, nos cursos lá formados, foram redigidas e mimeografadas, atendendo à necessidade de sistematização e fixação das aulas. Os 30 anos de teatro do autor, tanto práticos quanto teóricos, e os 7 anos de sucesso obtidos com o aperfeiçoamento constante das apostilas que lhe deram origem, conferem a esta publicação o caráter indispensável a todos que se interessam pelo teatro. Aqui são palavras impressas, aqui no livro, como uma grande marca do que realmente foi e continua sendo. O trabalho deixado por Eugênio Kuznet, nascido na Ucrânia, em 1898, e viveu até 1975, grande parte de sua vida depois já no Brasil, em que desenvolveu um trabalho despertando grande admiração e deixando um imenso legado no que diz respeito a uma estruturação voltada para o teatro e trazendo, sobretudo, um conhecimento literário que amplia o repertório cultural para muitas pessoas. Pois é por meio do conhecimento da literatura, das grandes histórias, seja de outros países, de outros continentes, e a literatura brasileira que Eugênio Kuznet também tomou por referência, por meio dos seus trabalhos, de grandes montagens que atuou e que representou, seja como ator, como dramaturgo, como diretor, encenador, deixando aqui, em um dos seus trabalhos, este livro, falando sobre verdadeiras aulas que levam a um debate atual sobre uma busca constante de uma qualidade cênica, de prestar uma homenagem ao teatro brasileiro capaz de reunir tantas pessoas. E para termos uma ideia, dentro das suas páginas, nós temos aqui a divisão de capítulos pela numeração de aulas, muito bem organizadas, em que há um preâmbulo sempre fornecendo ao leitor todo um cenário, numa ambientação para essas aulas, para os exercícios. Há citações de diversos artistas consagrados e que passaram pelo seu método. Palavras que são, até hoje, referência para quem aprecia a arte. Entre todas as artes, a arte dramática talvez seja a única que não pode ser exercida por uma só pessoa. Ela é essencialmente sujeita ao resultado do trabalho de conjunto, da equipe. Quanto maior for a harmonia existente entre os elementos da equipe, seja em teatro, em cinema ou em televisão, quanto maior for o espírito de coletividade de trabalho, tanto melhor será o resultado. Entre parênteses, a palavra elenco, na União Soviética, é traduzida por coletivo. É apenas o início, aqui no prefácio, deste verdadeiro tesouro de palavras que pode nos levar a pensamentos, a uma busca de conhecimento constante, ao enriquecimento cultural e a continuar admirando o nosso teatro, que, de certa forma, também vai mundo afora. Muitas pessoas, muitas traduções conhecem também o teatro brasileiro, valorizam. E, da mesma forma, que o teatro no Brasil também apresenta montagens de outros países, tornando, assim, o sabor da arte de maneira universal, continuando a trazer alegrias. Mesmo diante de tantos problemas, de tantas decepções diante da humanidade, a arte ainda é uma grande fonte de prazer e de construção. A arte ainda é uma grande fonte de prazer e de construção.